Interface iniciada. Vamos ver como vai ser a performance dele. Interface iniciada. Com 50 toneladas. Mas, se você tirar tudo dele, ele fica com... Espera aí, deixa eu ver se eu pulo isso aqui. Ele fica com... Se não me engano, 17 de 50. Então, ele engana muito. Eu deveria ter usado mais ele. Ele tem muito mais poder de fogo do que ele deveria ter. Dá pra colocar muito mais coisa no Huntback do que em outros mecs, né? Na questão de armamento. Então, tá certo que o meu é de laser, né? Mas, dá pra ter enchido aí de coisa. Mas, dá pra ter enchido aí de coisa. Seguindo o enterro. Vamos lá com tudo? Confirma. Pegando a High Road. E... Achou já, velho. Achou já, velho. É, já viu. Demolisher. E o Dicker? Desculpa. No meu caminho. Papel. Beleza! Vou acelerar o inimigo. Teste um inimigo. Você tem contatos próximos. Peço para os ordens. Um bom. Hã? Inimigos daquela direção. Tá bom. Tô bom. Tô vendo se eles estão andando ainda. Tô esperando por ordem. Tô esperando por ordem. Rima! Pulei o ordem. Recebi. No meu caminho! Tudo bem! Coordidantes, recebem! Coordidantes, recebem! Coordidantes, recebem! Recebendo! Quero te encontrar! Locação confirmada! Então, vamos vir para cá. E vamos dar lock aqui, porque ele está com muito movimento. Tem um lock. Novo sensor de contato. O que eu posso fazer para você? O que eu posso fazer para você? É hora de morrer! E fique debaixo! O que eu posso fazer para você? Mais de salvagem potencial no campo. Espera. Olhe, olhe. Está bom para ir. Olhe, olhe. 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 Aviada. Olhe. Eu ia até correr, porque no próximo dá para dar um murro ali. E aquecer, talvez. Não, acho que ele está muito longe para fazer isso. Bom, confia, confia. Só corre. Você vai ficar com uma esquiva monstra de qualquer forma? Puxa, também mais. Sim, comandante. Acabou. Sim, comandante. Acabou. Roger. Caramba. Vamos fazer isso. J.E.G.R.M.A.C. J.E.G.R.M.A.C. É o... Que foi armadura? Acho que é. Ficou bastante, porque a gente teve muita, muita evasão. Pedulza. Você pode vir aqui com isso. Se eu pular, dá quanto chance? 80%. Dá 180 de dano, além de queimar. Então, no caso, para cá. Vamos lá. Tentar bater aqui do lado. Apesar que por trás, 180, peguei um dos três e podia matar, hein? Vamos lá. Não sei que eu vou ficar de costas ali, é perigoso, mas... Arrancou um ombro. E esquentou ele de leve. É, não aumentou, não. Enquanto o inimigo está debaixo. Eu ouço você. Está bom para ir. Só falta ele, Nael, então, de boas. Prontos para ordens. Afirmativo. Pai que cola. Dá um tiro ali. Dá pra cair. Você, provavelmente, provavelmente não, certamente, vai acabar com ele. Acabou. Vamos. Desenvolvido. Missão sucessiva. Então, pegamos um pouquinho aqui. Subiu a relação. Boa. Subiu aqui. Dois mil e pouco. Ok. Pior que não danificou. O Grasshopper ali é o pulinho que eu tomei, hein? Ah, deve ser uma boa, tá de boas. Ah, deixa eu ver. Um Quickdraw e um Trebuchet. Ah, eu não preciso de nenhum dos dois. Tem alguma arma decente aqui? Tem mira. Crítico e mira. Pode ser bom. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Um ando são meio estranhos. Tope. Não é crítico e mira. Então, Quickdraw e centimeter. Quique. Beleza. Estamos ganhando experiência, tem que upar a galera Tô ligado, financial report logo logo Deixa eu ver se tem um contrato aqui fazível Tem, tem aqui ó Bargaining ship, capturar uma base Esperar Tem eviction aqui, tem defesa de Smithon Olha, eu tô aqui no planeta Custa nada Marina Lialdo, Capelã Confederation Olha o bar pra você também Seguinte A atração máxima vai subir 18 Pode subir 18 Ai ai Será que eu baixo alguma coisa? Eu tenho que capturar a base Posso tentar fazer pelos extras, baixar tudo aqui Fazer um milhão, certo? E aí pega um salvage que der E eu vou completar todos os objetivos, certo? E com isso a gente meio que garante um bom pagamento Eu acho que vai dar bom Preparo para o combate Preparo para o combate Preparo para o combate Uma interrupção depois Vamos lá Couve Pega o bagulho, beleza Então destruir defesas Destruir os governos locais E escoltar a base Gato, para de lamber o meu pé Bora Gato, porra Posição confirmada Coordina recebida Com o movimento Eu entendo Se eu for para lá, com certeza eu vou detectar alguns inimigos Então, vamos pegar os lerdões primeiro A gente não pula ali em cima, né? Tudo bem Afirmativo Cadê? Esperando aqui, comandre Sobre-se Estão me Usando o problema Nele Resolua a sécurité ofendor Estouhendo contatos hostiles Adriane Sim. Será que consigo? Eu acho que consigo. Ó, dá uns 80... 160... Esse aqui dá mais. Daqui dá 100. Então, 260 de dano. Ó, e teoria dá, só que tem a chance de erro, né? Então... Vai saber se vai pegar. Vou ficar aqui na coisinha. A gente vai tentar fazer aí... 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 90%. Pode ser que não. Eu vou lhe dar tudo que eu tenho. Essa torre está vindo. Entrei. Está mais o médio. Tem alguma coisa ali. Eu acho que esse aqui é tier 2... E aquele lá é a torre. Exatamente. Então ele é pesado, mas é um assalto. No caso ele deve estar... Vamos esperar, então. Deve estar esperando. É um Grasshopper, dois também. Pesado. Só que não está com muita armadura. Errou! Pegou um foguetinho. Major damage, Commander. Nada a ver aqui. O que eu posso fazer para você? Poder. Você pode. Diga-me o que fazer. Sim, eu posso ir lá. Isso não importa. Isso não importa. Se eu ver daqui, eu consigo dar um indireto. Indireto são quatro de dano vinte vezes. Tem chance de não matar. Se eu consigo atirar com os lasers médios e tal. É. Eu vou. Vou andar com ele porque aí eu posso, talvez, dar um multi-target. Vamos ver. Então, você... Opa. Vou pegar aqui a cover. Um pouquinho de dodge. Você pode dar um sensor lock. Por exemplo, na cicada. Ou no griffin. Certo? Tá. Tem sensor lock no griffin. Ou bate aqui. Vai mais flamers, né? Ou eu podia matar logo. Por que você vai matar? Porque é laser. Qualquer um desses que pegar ali no meio... DJ, ele não vai esquentar muito. Pode ser, velho. Matou. Tango. Comandante. Olá. Vamos pra que tudo não se ajude no final. Hum... Pegue uminho. Simão, eu pergunto. Eu entendo. Então, você ignora. Vamos lá, Griffin. Aproveita esse super-stabilidade de dano que nós temos. Eu compreendo. Boa. Comandante. Ele está instável? Não, ainda não. Está bem simples aqui de acertar. Vamos ver como você lidou. Agora vamos ver como você lidou com isso. Fono de peso neutralizado. Estou esperando! Errou! Mais ou menos. É estranho. Ele errou, mas não errou. Pô, eu sei que ele está superaquecido. Será que ele bate mais de um local de uma vez? Não sei. Hum, eu sei que ele acertou aqui. Ele danificou aqui também. É, será que ele acerta mais um pouco? É, será que ele acerta mais um pouco? Tudo bem. O cara está ali, ó, quentinho. Eu tenho uma torreta ali em cima, né, para lutar. Mas, no caso, eu não consigo acertar ela. Então, tudo bem. Entendi. 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 Fang, você está morto! Onde está a sua? Onde está a sua? Eu aceito você. Eu aceito você. Onde está a sua? Eu aceito você. Eu aceito você. Mas... Estou esperando a ordem! Estou esperando a ordem! Tem mais potência de salvagem no campo! Vamos lá! Estou pronto para a ordem! Estou esperando a ordem! Estou pronto para a ordem! As coordenadas estão recebidas! Os sensores estão fechados! É só isso? Eu estou quase descoberto! Estou pronto para a ordem! Estou fazendo um voo completo! Estou mais um voo completo! O que é isso, Bob? Vamos lá! Copy isso! O que é isso, Bob? O que é isso, Bob? O que é isso, Bob? O que é isso? 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 Vamos lá! Vamos lá! O que é isso? Vamos lá! É uma pessoa! É uma pessoa. Obrigado! Escrita para a dona! Eu não consigo ver a tonagem! Vamos lá! Vamos lá! Estou esperando as ordens. Sim, comandante. Estou esperando as ordens. Está bom para ir. Vamos sair. Estou tomando o golpe. Estou tomando o golpe. Chegou! Hum, trincheirado. Estou pronto. Boa tentativa! O que eu posso fazer para você? Precision, vigilância, deixa eu ver. Eu acho que não destruiu tudo, vamos dar uma vigilância. E um Precision. Vai aqui, né? Da última vez deu certo. Boa! E resta! Fique abaixo! Sim, sim. Vamos lá. Laser está aí para isso. Só vai. Fério? Faltou um pouquinho mesmo? Calma aqui, não é o fim do mundo. Tem um fogo direto no cara do lado. Tem um fogo direto naquele lá agora. Tem um fogo direto naquele lá. Tem um fogo direto naquele lá. Então, divide. Então, você vai ser o alvo primário. E você vai ser o dos foguetinhos. Na real, nem precisa ser foguetinho, né? Um laser ali do lado, GG. Ok. Então, um laserzinho aqui. 45 vai para 95. Muito bom. Eu vou até mandar um segundo, só para ter certeza, né? Porque vai que 5% ele erra. E aí, a gente tem certeza ali que vai fazer um maquilho. E aí, a gente tem certeza ali que vai fazer um maquilho. Fazer o culpado também. Eu turno pelo lado. Dá para não mirar. Mano. Vamos ver se eu consigo mirar. 3, 2, 3, 2, 1. 0, 0. Foi bem difícil. O dos meios destruído! Filha da mãe, ele veio atrás. Não, não. Não vai interessado em pegar o Grasshopper. Esperando em você, Commander. Beleza, aqui eu poderia ir por trás, mas não sei se vale a pena. Aqui eu também posso ir por trás. E aí eu fico de lado, opa, não é por trás aqui não. Aqui, ó. E aí eu fico de lado para o outro. Talvez dê certo, hein? E aí eu fico de lado para o outro. Você não precisa me dizer duas vezes. Acabou! Eu fui! Ah, maluco! Vamos fazer isso! Esperando por ordem. Esperando pelo direito. Perdei o vazão. Bom para ir. Perdei o vazão. Sim, comandante. Mas, no geral, deu um dano bem alto, sim. É... O calor está muito alto também. Poderia... Tem que pegar aqui um peito. Tem um peito menos. Dropship, mas eu preciso ir para lá? Será? Mas é nosso. O contrato aumentou, aumentou. Beleza. Uma bela graninha para quem estava, né? Extremamente pobre. E 285, né? Infelizmente, não veio nada aí de muito bom. Black Knight eu queria. Mas vai ser o quê? Ah, importe financeiro. Então... Perdemos a grana e tal. Está com fundos legais. Não vamos abusar, porque... Está foda. McWaters estão ganhando experiência. Ok. Vou fazer os reparos aqui, que... Houveram alguns danos. Não muita coisa. Vamos fazer isso. Uhum. Mas é de dano. Isso aqui não é horrível. Mas é caro. Vocêskeram que estão ganhando nada de um dano. Vocês são não. Não conseguem nada mais. Novas agências. Novas agências, para o uso de dano. Novas agências. Não conseguem nada mais. Novas agências. Novas agências. Novas agências, para o uso de dano. Hit sync. Infelizmente não tem aquela Herock especial lá que estou usando grandão. Não. Forças agências. Eu nunca parei para vender, por exemplo, eu tenho uma cicada no armazém que eu não vou usar nunca. Bom, eu não vou fazer isso aqui nesse lugar, mas poderia, poderia, fazer uma missãozinha aí pessoal, defesa de Smithon, contrato, tem a viagem para Smithon de 20 dias e vou calcular o curso agora, comandante. É porque elas pagam muito bem essas missões originais aí, especiais. Todos os trabalhos estão concluídos, estou ligado. E aí 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 Esse aqui seria muito bom de calor, só que 500, 300, né? 400 e 800, tá com muita armadura. Minha armadura, cadê o Quintaro também? Também tá com bastante. Aham. Tentúrion tá chapado de armadura ali também, seria uma boa. Poder de fogo também não deixa tão adesejável, mas é um pouco menor. E o Huntback? Huntback tá com um similar poder de fogo. Armadura, é, tá com mais armadura ainda. Caramba. Ah, é, ó, acho que eu vou pegar o Huntback. Corcundoide? Porque ele é uma classe menor, então ele é 3 e ele vai descer agora pra 2. Não, não, não vai descer não, porque ela ainda não tem a skill, mas mais pra frente ele seria pra 2. Pra 2 não, pra 4, né? Descer pra 4 é meio estranho, mas sim, desceria pra 4. Olha. O Huntback é surpreendentemente bom. Vamos usar ele aí, eu acho que eu não vou me arrepender. Minha armadura, preparem para o combate. Tá, então o Comodoro e Ostergaard tá aniquilando a população local. E até estão comentando aí. Se isso tivesse acontecido nos planetas internos, todo mundo tá gritando, falando que isso é crime de guerra. Mas como tá acontecendo aqui, ninguém liga. Tá, o Spaceport na minha frente tá cheio de civis, em tudo quanto é canto. Tá completamente lotado. A maioria é refugiado da capital. Tá, os Taurianos estão matando eles como se fossem combatentes. Então tem que manter eles a salvo. Tá, então tem 3 dropships chegando aí pra ajudar na evacuação. Tá, Shuffer 2 vai dropar no Pad Charlie. E o 3 vai no Bravo. Tá, a gente tem que manter eles longe dos reservatórios de combustível. Tá, se eles explodirem um bagulho de combustível, tudo vai explodir. Protegue nossos navios. Ajuda-os a ter nossa gente de casa segura. Pagadinha básica. E agora? Temos um Gênero ali. Temos Panther e um Thunderbolt. Todos os X são 9. E um alvo aqui. O que é isso? Ah, são os alvos aqui explosivos de combustível que eu tenho que manter seguro. Esse aqui de trás eu acho muito difícil, só com o míssil. Esse aqui da frente? Perigoso. Pode vir por aqui, pode vir por ali. Será que eu tenho que separar, galera? Hum. Posso dar um lock também de sensor? Vamos ver se eles vêm. Vamos ver se eles vêm. Olha o strike. Isso. É uma boa deixar eles atirando. E aí nem que seja para tirar as evasões e tal. Não vai ser uma ideia não. E isso do último. E isso do último. E isso do último. Estou bem para ir. Mais o que? Mais uns mísseis. É, tem cento e pouco de dano. Já tinha até. Ele é atrás, eles estão correndo com tudo, tá? Você vê, tem um cara aqui. Panther, né? O Panther tá meio que... ...doado. Vamos tentar deixar o pequenininho aí pras... ...de defesa. Não sei se eles conseguem, né? São meio fracos, mas o cara também é meio fraco. Então, sei lá. Você tá com pouca, na verdade, nenhuma dodge. Então... ...pelo lado. Vamos ver se já eliminam algo de uma vez só. Certo. Manteram a pressão neles. E dá pra cair também. Alguma coisa. O que é isso? Ah, tá. Ah, daqui eu acerto alguma coisa, deixa eu ver. Acerto este, pelo lado. Com mísseis. Também com mísseis. Você... ...com mísseis, tá? Então, eu posso fazer um multi-target. Tentar matar esse. E soltar, nem que seja pra soltar só os mísseis ali atrás. ...com mísseis. Hmm... Muito longe. É um pouco na frente. Location confirmada. ...com mísseis. Peguei isso. Peguei isso. Vamos atirar os caras. Um mais atleta. Estou esperando você, comandante. Vamos para Notre-Dame. Beleza, fogo total. Estou esperando você, comandante. O que eu preciso para quebrar o meio? Três. Isso aqui já garante um pouco, né? Se fizer isso, ele nem esquenta tanto. Na verdade, se fizer isso, ele não esquenta nada. Então, vamos fazer assim? Acho que vai matar. Aqui vamos! Não! E fique debaixo! Seguindo. Vamos ficar por aqui. Vai que tem um inimigo chegando. Ok, mas de velocidade. Concentrate all the way around those dropships. Take them out or you'll have Ostergaard to answer to. Ostergaard to fire a full salvo. Ostergaard to fire a full salvo. Think I hit something good. Waiting for orders. I'm holding action commander. What? I think there's a foguette on the side. I think there's some cannons. Good to go. Good to go. Here we go. I got some cannons. Bye. I'll catch the targets now. I'll catch them. I'll catch it. I'm going to the net. Engageando múltiplos targetes. Headshot! Pegou o bichinho inteiro! Que linda! Linda, linda, linda! O que eu posso fazer para você? Estou pronto para as ordens. Vamos lá. Não vale a pena, mas... Fica aí. Só atirar um pouco. Está bom para ir. Não precisa me dizer aonde... Não precisa me dizer. Mais um! Boa! Mais um! Para o honor, para a liberdade e para o Torium conquistado. Filha da mãe! Poder, Poder! O que eu posso fazer para você? Quero esperar. Eles vão ganhar o turno antes de gastar o meu também! Porque ele deve estar! Deixa eu ter acesso para ele! Há tempo! Ele deve estar! Está na última coisa! Estou esperando em você, comandante. Vamos lá, só para ter certeza. Diga-me o que atirar! Boa! Bang! Você está morto! O que está acontecendo, boss? Lá, não sei como lidar com eles ainda. Pelo jeito, consigo fazer alguma coisa que... Location. E talvez, atraia alguns tiros também. No caso, vamos lá, de vigilância. Beleza. E o inimigo está... O Dodge está com tudo na real. Então... Seguinte... Posso dar um Lock... Tentar bater ali, ou... Atirar para cá, né? Tem um Spuder... E aqui nós temos o Jenner. Se eu me livrar disso aqui, a gente... Bom... Livra aí. Sensores... Locked. Esperando para as ordens. Ei, Decker. Espera um pouco, Decker. Esperando para o direito. Tirinhos bons. Talvez eu não precise bater nele, não sei. Aham. Sim, Commander. Em teoria. Pode... Dá uma virada. E... Tentar acertar os dois, né? Se pegar aqui... E ali... Tira os lasers médios e vai isso aqui para cá e isso ali para lá. Hmm... Talvez acaba quebrando alguma coisa, não sei. Vamos ver. Afirmativo. Quebra. Um pedaço. Quebra. Recebendo você. E aí, Decker? Só toma cuidado aí, viu? Se eles vierem... Se eles vierem... Vazer Shenarigans, então... Esteja preparado. Só isso. Pelo menos assim. O problema é que eles podem vir aqui e começar a atirar, né? Tá. Aqui ele fica meio de lado, em uma boa posição. Estão no meu caminho. Estão no meu caminho. Se jenner, se jenner... Nope. Teve uma chance muito ruim. Eu atiraria então no jenner. Não sei se com tudo. Tentar esfrear um pouco. Estão nos inimigos. Estou tirando no outro zineder. Os inimigos enfrentam para as atletas. Ficcerem. Mas, é um esfreio. 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 Apoi. Eu acho que ele bloqueia o tanto de combustível, não tenho certeza, com a visão, não sei. Ah, estou preparando para lançar. Você atirou ali? Está zoando, se for. Esperado. Querendo dar a volta. Que filantra! Caraca, vai estourar. Como é que está aqui? Quase estourando. Perigosíssimo, galera. Perigosíssimo. Seguinte. Aquele cara está fácil de pegar. Deixa eu ver, acho que está muito longe. Fica um pouco mais perto. Filantra! Acabei de perder o Demon Highlander. Acho que não perdi, não. Fica com tudo. Mas só explode o bicho. Pronto. Vamos fazer isso. Desgraça aqui. Espero que não atirem em nada. Ah, me envia um verdadeiro oponente. Eu entendo. Você consegue atirar ali? Você vai. Não quero perder meu transporte aqui por causa de um fuleiro de um comando. Será que você vai atirar? Que irado. Chance horrível, né? Pequeno e tal. O alcance também não está ideal, mas vai. Sério isso? Zero? Não, não. Tive essa linha de reciclamento. Tive essa linha de reciclamento para mais uma outra peça. Recebo você. Ok, eu posso tentar pular ali para fazer uma zoeira no Jenner e no Spudder. Posso fazer isso aqui então, ver se dá certo. Então, só vai. Eu copio. Quem está aí, filho? Acabou. Perder um pouco lá. Lembrar que ele é do 3, então, perigo. Por favor, não exploda meu negócio, velho. Meu turno. O Himaldi tem ainda chance de fazer algo. Não tem a visão direta por causa do coisa aqui. Então, no caso, a gente vai ter que dar um jump. É bom que até sair da frente, perco um pouco a urgência, mas ok. Desligar. Aparece o ataque crítico. O Jackpot 1 está fora. O Jackpot 3 está vindo. O Jackpot 2 está vindo. O Jackpot 2 está vindo. O Jackpot 2 Estão prontos para a ordem. Estou pronto para a ordem. Estou recebendo. Recebendo a ordem. Múltiplos inimigos fechados. Múltiplos inimigos fechados. Sim? Estou em meu caminho. É hora de ficar físico. Ah, perguntei. Dê-los tudo o que você tem. O inimigo está abaixo. Commander. Estou esperando a ordem. 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 Ficou. Estou esperando a ordem. Quando eu te ensinar, você vai pegar e gostar. Nove de nove. O Chouper 2 está indo embora. Chegou a três. Ok. Tinha. Estou esperando a ordem protetiva. Entendi. Seu inteligente. Estou acolhendo. Olhe isso. Estou procurando. Nenhum de nós pode voltar para casa até você ser capturada ou morta. Nós vamos derrotar eles, como derrotamos vocês, ok? Suça! Então, mais uns pontinhos aqui. Arano Restauration, ganhamos 50%, porque todo mundo conseguiu sobreviver. Então, um belo pagamento, sem grandes ferimentos. Realmente, essa missão foi meio fácil, né? Assim, ela tinha uma certa urgência. Acho que o esquema dela é a localização estratégica. Battle Master, cara. Tem aqui 85 tonais, que beleza. Vou pegar dois aqui. Dá vontade de até pegar três, porque... Deixa eu ver o que ele faz. É um dos mais conhecidos que existe. Tem várias... Ah, armas de energia. Feito para atacar em qualquer alcance. Dá para fazer um bicho tão legal ali. Tá. Thunderbolt 65. Hum. É, um Frontline. Deixa eu ver. Se não tiver nada bom... Eu queria, tipo, mais 10 de laser. Opa! Esse laser é bom. E de resto, deixa eu ver. Tem... 3 de calor. Tem objetos normais. Negocinho normal ali para menos Death From Above, mas... É, é pouco. Então... Poder nem ferrando, né? Cara... Precisa de pegar mais um ainda. Depois a gente fica com... Mechs repetidos, né? Os pesadões eu gosto bastante. Master. Pegou um genera ali que inútil. E mais um tranqueira. Não estou tão doido assim para... Ah, mechs de 65. Não, usa o Cook Draw, sei lá. Não precisa... Não. Você conseguiu, Void. Você lutou contra a máquina de guerra tauriana e forçou a recuada deles. Tá. Se eles puderam sair desse sistema, podem sair de outro. Tá. Suas ações aqui restauraram a esperança do povo. Tá. Commander, canal do Void. O... Negócio da esperança. Parece legal. Tá. Ria o quanto quiser. Para meu povo isso é sério. Vou ser um herói nos olhos deles. Tá. Então não é o suficiente. Eu não escumando você no campo de batalha. Juntos nós podemos defender a restauração. Tá. Nós vamos e a companhia vai estar com você até o final. Você... É... Eu sei, mas... Eu aprecio. Tá. Então mensagem chegando. Kameia, tenho novidades para você. Boa e ruim. A boa é que os agentes conseguiram estabelecer um contato com a House Galas. A família que domina Itrun. E eles serviram espinosa nos dias... Nos primeiros dias do diretorado. Mas agora estão em desfavor. Lady Galas tem informação que pode ser muito... Ahn... Pode causar muito dano para o meu tio. Quer dizer, o tio dela. Tá. E agora a má notícia. A Lady Galas é prisioneira da ocupação do diretorado. Tá. Ela está presa no próprio castelo. Tá. Tem um caminho para a frente então. Não vai ser fácil. Mas a gente já sabe o que vai fazer. Ok. A gente já sabe para onde vai ter que ir. Itrun. Bem no coração do diretorado. E a defesa deles vai ser formidável. Nós vamos simplesmente lutar e vencer, como sempre. É isso aí. Tá. Ele é versátil, super conhecido. E é o Battle Master que nós acabamos de abrir. Seguinte, eu não tenho onde colocar o Battle Master. E eu estou começando a ficar sem Max. Ó, o Wolverine na real eu não estou usando. Dragon talvez eu não vá usar também. Esse aqui ó. Centurion, ele é bom. Mas eu acho que eu também não vou usar tão cedo. Shadowhawk, ele é a versão mais fraca do Orion, né? Muito mais fraca. Então, Shadowhawk, você inclusive é um modelo que comecei o jogo com um de vocês. Então, muito obrigado pelo seu serviço. Mas, por enquanto é só. Adeus. Vamos dar uma olhada aqui no sistema que eu cheguei e nem vi aqui quem que tem. Tem o Flunker aqui. Sensor. Rush. É, são nubinhos. Opa, não vi o Storm. Deixa eu ver. Tem quatro milhão na mão também. Os dragons. Temos, opa, C20 com 20 de dano e 20 de estabilidade. Esse aqui eu gostei, hein? New weapon systems available. Aqui mais um de dano também. Muito bem-vindo. Cinco com estabilidade. Meh. Pira e crítico. Meh. Beleza. Vamos ver esse Battle Master se ele é bom mesmo. Olha só. Gostei da cara dele. As armas, 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 armas. O que ele tem? Tem um PVC. Tem três lasers médios. Duas metranquinhas. Tem mais três lasers médios. E o míssel de curto alcance. Eu acho que ele está configurado para agir parecido com o Hunchback. Inclusive, na real eles tem um poder de fogo parecido. Considerando que esse cara aqui pesa quase duas vezes mais. O Hunchback é um pouco mais móvel. E ele esquenta ainda menos, hein? Certo. Mas a gente pode, talvez, montar umas armas mais pesadas nesse bicho aqui. Por exemplo, o AC-20 que eu acabei de achar. Eu acho que deve dar para fazer uma build com ele, né? Em vez de usar os PPC. PPC, na verdade, deve ser o que está mais... Quer ver? Olha lá. O que mais está torrando o meu mech. Tem metralhadoras. Dá para fazer um corpo a corpo mais ou menos. Olha, deu para fazer um negócio interessante. Eu coloquei aqui três, seis lasers. Está uma eficiência um pouquinho melhor do que estava. Apesar de não estar bom. O poder de fogo também subiu, sendo que eu coloquei um AC-20. Não mudei a armadura dele. E agora a gente vai ter um canhãozão, né? E vai lutar bem de perto. É um porradeiro mesmo. Tem aqui o cockpit. É, às vezes é uma boa. E ele não vai ter mochilinha jata, infelizmente, né? O cockpit é para manter quem estiver usando ele vivo. Porque... Vou levar um tiro aí na cabeça, né? Como vai estar no meio da muvuca. É meio arriscado. Então, revindo isso aqui. Brawler. Seis dias apenas. Vamos lá. Se você gostou desse vídeo e gostaria de ajudar o crescimento do Kamal, compartilhe com seus amigos. Link na descrição. Por enquanto é só. Valeu e falou! Tchau, tchau.